O Jardim Tulipas recebeu investimento em obras contra-enchentes. Mais de um quilômetro e meio de galerias e 90 novas bocas de lobo foram instaladas. O asfalto também foi recapeado na Adelino Martins e na Antônio Frederico Ozanan. Para conter a água da chuva, foi construído o piscinão, ou polder, que tem capacidade para 6 milhões de litros. Antes do polder, era muito comum o alagamento na parte baixa do bairro. Agora, com barreiras de contenção, ela fica armazenada no reservatório. Este sistema é controlado por uma válvula, que serve tanto para esvaziar o piscinão, quanto para evitar que a água do rio retorne para o bairro. E se o polder estiver vazio? É sinal que não houve alagamento e os moradores estão protegidos. Piscinão do Tulipas, mais uma obra da Prefeitura de Jundiaí.